E aí, galerinha, beleza? Bom, o motivo desse vídeo aqui é explicar pra vocês como configurar a placa UMC404HD no Adobe Audit. Vamos abri-la aqui. Lembrando que o procedimento é pra todas as versões. Não esqueçam de sempre instalar o drive da placa. Tem duas versões. Tem a versão pro Windows 10 e tem a versão para o Windows 7 e o Windows XP. Entra aqui em Edit. Provavelmente você vai ter em inglês. Se tiver em inglês, vai ter um nome diferente. Preferências. Depois de Preferências, você vai em Rádio de Áudio. Depois de Rádio de Áudio, Você tem que deixar Essa configuração Aqui vai estar Essa aqui no seu PC Que eu vou mostrar agora É que vai estar No seu PC Mas na verdade Essa não vai funcionar Uma dessas duas A que vai funcionar A que vai funcionar É essa Asio Que é O dispositivo da sua placa de áudio Então beleza Eu coloco em Asio Você vai Configurar também O tamanho de buffer Dependendo da potência da sua máquina Deixa No mínimo Beleza Dê OK E agora o procedimento É configurar as entradas De microfone Porque ele cria Uma multifaixa Você pode configurar o nome Ali Da sua Da sua Strike Pode colocar o nome Que você quiser As configurações Não vou mexer em nada Aí 44 Que seria Profundidade de bits Deixar em 24 também Então tá aí A interface No Adobe Edition Aí tá aqui Aqui está As tracks Se apertou o hack ali Já começa a gravar Porém Tem que configurar as entradas No R Pra abrir o canal Entrada Tá em estéreo Coloca em mono Pra você ter acesso Os 4 canais Se você deixar em estéreo Vai ter acesso Só A 2 canais Então ali em cima Foi o canal 1 Agora vai o canal 2 Canal 3 Canal 3 Vai na entrada 3 Mono É o notebook aqui ó E é rápido porque É só pra explicar Pra um amigo Que fez a pergunta aí Canal 4 Então Uma placa de 4 canais Então tá aí Os 4 canais De entrada Então sempre aperta o R Pra liberar o áudio Lembrando que você tem que instalar os drives da placa Beleza Existem duas versões Existe uma versão para o Windows 7 E o Windows XP A versão antiga E existe uma versão mais nova Que seria uma versão para o Windows 10 Tá bom E pra você encontrar os drives É só entrar lá no site da Berg E você vai encontrar os drives Bonitinho Faz o download A instalação E os procedimentos Pra você estar usando aí O seu software de captura de áudio Perfeitamente Beleza? Obrigado Dá aquele like Qualquer coisa Pode perguntar E assim que possível Responderei Valeu Um abraço